Agora vamos às informações do Sesc Triatlon, aqui no Jornal da Pampa. Quem foi à praia neste final de semana pôde aproveitar bastante, já que o tempo colaborou com os banhistas. Bem, quem foi a Tramandaí no litoral norte gaúcho curtiu mesmo o Sesc Triatlon, uma competição que envolve natação, ciclismo e corrida e que movimentou atletas de diversos estados brasileiros. 350 atletas participaram da última etapa do Circuito Nacional do Sesc Triatlon, que acontece há 12 anos aqui no Rio Grande do Sul. Os competidores vieram de 12 estados brasileiros, almejando, claro, alcançar uma vaguinha no pódio. E São Pedro colaborou, já que o domingo amanheceu com um sol maravilhoso que abrilhantou ainda mais a competição. O trajeto, que nas outras edições era um percurso olímpico, neste ano foi transformado em sprint. Isso quero dizer que a prova foi composta por 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e, para finalizar, 5 quilômetros de corrida. A preparação dos atletas começa meses antes, mas minutos antes da prova, à beira do rio Tramandaí, também são necessários alguns cuidados. O principal é o atleta mentalizar o que ele vai fazer durante a prova. Porque eles têm uma hora de prova, então eles têm que chegar lá sabendo o que eles vão fazer. E a alimentação deles antes da prova tem que ser muito parecida com o que eles fazem durante a semana. Não pode comer nada muito diferente, as atividades têm que ser mantidas porque o corpo responde a isso. E às 9h20 foi dada a primeira largada. Depois de uma hora e um minuto de prova, o primeiro vencedor da categoria Elite Sprint passou pela linha de chegada. Foi Luiz Francisco Ferreira de Santa Catarina, que no ano passado ficou em segundo lugar, com apenas 10 segundos de diferença do primeiro colocado. Mas fiquei bem feliz. Ano passado eu fui segundo, cheguei 10 segundos atrás do Reinaldo. E esse ano o VC para mim foi bem importante, foi minha carreira e para o meu ano também. Em segundo lugar do masculino ficou o Edivânio Monteiro e em terceiro, Matheus dos Santos. Já na categoria Elite Sprint Feminino, quem levou o título de grande campeã foi Luma Murice Guilin, de São Paulo. Bom, é minha primeira vez que eu cheguei em primeiro lugar na Elite, é muito bom, quer dizer que tudo que eu andei treinando o ano todo, deu certo, mas sou pró-lo-lo-lo-lo-lo. Em segundo lugar ficou Priscila da Silva Rocha e na terceira colocação, Stephanie Perrone. O diretor-geral do Sesc Rio Grande do Sul, Luiz Tadeu Piva, avaliou o evento de forma positiva. A avaliação é altamente positiva. Nós conseguimos fazer de novo uma prova de excelente nível técnico. Os atletas estão muito satisfeitos. A coordenação nacional também vai usar a prova como uma referência para todo o circuito do ano que vem. Conseguimos novamente movimentar a cidade de Tramandaí, a hotelaria, os restaurantes nesse início de temporada 2016-2017. Eu acho que todos os nossos objetivos, enquanto organizadores da prova, junto com a Prefeitura, junto com a Rede Pampa, foram alcançados. No próximo sábado, dia 3 de dezembro, às 11h40 da manhã, será exibido aqui na tela da TV Pampa um programa especial, mostrando toda a competição do Sesc Triatlon 2016. Não perca! Não perca!